Mano, eu não tô fazendo de propósito Eu não sei o caminho Eu não sei o caminho, sério mesmo, não sei Não sei, eu voltei pro baú, velho Aí aonde, mano? Aonde que tá o caminho, velho? Aonde que tá, velho? Tá tudo ótimo Por que eu faço isso, velho? Eu tô só numa...